Colóquio quer dizer conversa, conferência, discussão. E é justamente essa a proposta do terceiro colóquio franco-brasileiro do arroz que acontece desde ontem no auditório do Cicrede em Cachoeira do Sul. O tema atraiu a atenção de segmentos como estudantes, profissionais, produtores e pesquisadores. A ideia é nesses dois dias colocar em foco tanto os desafios do setor quanto as perspectivas de produção e mercado. No primeiro dia do evento, um dos temas em destaque foi a produção de arroz orgânico. Nessa questão de segmentos de mercado, temos que entender que o arroz é muito mais que o grão branco e tem uma potencialidade de segmentos de mercado muito interessantes, como grãos especiais, como outras formas de se apresentar, assim como também o arroz orgânico e os produtos advindos do arroz como insumo para comida de criança, ou baby foods. Como a gente bem notou na conferência internacional na França, depois na Itália e o ano passado aqui em março no Brasil. Ou seja, há um crescente interesse em desenvolvimento deste mercado e há um apelo muito grande do ponto de vista de articulação extrema, a nível social do consumidor, da produção também e a nível empresarial. Nesses dois dias, em torno de 80 pessoas já passaram pelo evento, que também teve apresentação de case de sucesso na gestão da propriedade e atividade orizícola pelo produtor Ricardo Lara. O tema arroz ecológico retornou, desta vez mostrando o trabalho em andamento nos assentamentos de reforma agrária do Estado, onde inclusive já existem cooperativas e lavouras consolidadas. Só que o mercado ainda é restrito. É um nicho de mercado crescente, mas ainda requer ser muito bem trabalhado dentro das grandes redes de supermercados, por exemplo, porque a maior parte é comercializada em feiras, em feiras, no comércio direto, coisas mais simples. E nas grandes redes, para entrar a mercadoria, tem uma série de restrições. Então, esse é um desafio. Mas ele já começou hoje o arroz terra livre, que é o arroz produzido pelas cooperativas dos assentamentos, aqui no Rio Grande do Sul, já está na rede Zafari. Então, acho que isso já é um desafio que está sendo vencido pouco a pouco. Outro é que essas cooperativas não devem se ater somente às políticas públicas para escoar sua produção. Porque isso aí, desde o início, foi um alerta. Nós que fazemos pesquisa, a gente sempre disse, olha, atenção, tem que criar vários caminhos para escoar a produção. Bom, foi uma manhã muito proveitosa. Nós tivemos o primeiro painel da manhã sobre os desafios da cadeia orizícola na região central do estado, em que dois produtores trouxeram seus cases, suas realidades produtivas, mostrando e discutindo quais são as alternativas e o que as pessoas pensam e propõem para que se melhore, então, para que se busque alternativas para que a rentabilidade, a produtividade do arroz aqui na região central seja incrementada, para que o produtor possa ter mais renda na sua propriedade. Na parte da tarde, o evento se encaminha para a sua etapa final. O que você pode destacar dessa programação da parte da tarde? Bom, na parte da tarde, nós vamos ter dois painéis. O primeiro painel sobre a questão dos aspectos nutricionais do arroz, onde vão participar nutricionistas e vão discutir aí a questão das qualidades que o produto tem e como valorizar isso para o consumidor poder enxergar o arroz como um alimento nobre que é. O segundo painel vai ser muito importante, porque vai tratar da questão da sucessão familiar na propriedade, em que dois produtores que têm casos em que os filhos estão na atividade, dando continuidade ao que os seus pais, suas mães fizeram, assumindo, então, a atividade da lavoura, de forma que a sucessão familiar, que hoje é um grande desafio também no meio rural, essa sucessão de continuidade à atividade. Bom, há se destacar que daqui a pouquinho recomeçam as atividades por aqui, no auditório do Cicred, na Saldanha Marinho, uma e meia da tarde. Interessados serão bem-vindos, até porque o evento é aberto a todas as pessoas que queiram saber um pouquinho mais sobre o tema arroz. Daniel?